Hoje o AT Jazz Music é com Joab Reis, um trombonista que tem o groove na veia e veio aqui pra quebrar tudo, galera. Gente, esse programa tá imperdível, vocês vão gostar demais e não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e não se esqueça também o Clube do Assinante. É uma maneira de vocês estarem contribuindo com o crescimento do AT Jazz Music e com a produção desse programa maravilhoso. Tá bom, galera? Valeu, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau, tchau! 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 assistindo a gente, a respeito da sua iniciação na música, como é que foi? Lá de Cachoeiro de Itapemirim, como é que começou essa história com a música? Já foi direto com o trombone ou veio outro instrumento? Então, sou lá de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, a minha história com a música começou, meu tio é trombonista, tio Bento, e o meu irmão mais velho, também trombonista, começou a estudar a música um pouco antes de mim, então, lá na banda da igreja, a Lira Angelical, que foi a banda na qual eu dei os primeiros passos na música, meu irmão ingressou na escola de música da igreja, então, meses depois eu acabei seguindo os passos dele, comecei a estudar teoria musical também, e eu lembro que depois de quase um ano, mais ou menos, que foi o meu primeiro contato com o instrumento, não foi minha escolha a priori, o maestro pediu para que eu iniciasse no sax horn, ou chiquinha, mais conhecido na banda, em mi bemol, e eu fiquei nesse instrumento tocando na banda já há cerca de seis meses, e depois ele pediu para que eu tocasse o Bombardino, e eu também fiquei mais alguns meses no Bombardino, e meses depois que ele falou, ó, estamos precisando de trombone na banda, então agora é só tocar trombone, então nenhum dos três instrumentos foram escolhas, mas assim, eu lembro que o Bombardino eu me apeguei bastante, eu gostava muito do timbre e tal, e nessa época eu tinha 11 anos de idade, acho que foi em 2012, 2002 isso, então, aí tempos depois que eu fui pro trombone, no ano seguinte na verdade, meio que durou um período de um ano, então eu fiquei no sax horn, no Bombardino, e depois eu fui pro trombone, a priori eu não tava gostando muito, eu achava difícil decorar as posições, mas como meu irmão já tocava trombone, tinha um tio também que tocava, então eles foram me ensinando, assim, eu acho que levou alguns meses pra eu decorar tudo, e você sabe que, é, quando eu comecei a estudar música, também comecei na Igreja Assembleia de Deus, né, aquela coisa de orquestra e tudo, e era até engraçado, porque quando a gente começa a estudar teoria, e aí você já tem uma tendência, ou tem uma escolha pelo instrumento que você quer, né, e na época eu queria o saxofone, mas tinha um montão de gente querendo saxofone também, né, então o maestro falou assim, não, quando a gente for pra, quando for na hora de escolher o instrumento, o naipe de saxofone já tá cheio, e não vai dar pra você tocar saxofone não, acho que eu vou botar você no Bombardino, eu falei, pô, mas Bombardino não, maestro e tal, ele falou, não, mas é o jeito de você, porque a ideia era ingressar na orquestra, né, e aí ele falou assim, então e o trombone? Aí eu falei, pô, mas trombone, mas como é que é aquele negócio, e o que aconteceu é que a minha dúvida, você acabou de citar, né, eu acho que algumas pessoas se assustam um pouco, o saxofone, muitas gente pergunta, pô, mas é muita chave, a pessoa que tá iniciando, né, é muita chave pra apertar e tal, já o trombone, já não tem muita coisa, é o inverso, né, só que a gente vê muito mais dificuldade, porque você não tem marcação na vaga. Exato. Então assim, eu já quero aproveitar esse gancho, né, e esse tópico que você falou, pra você dar até uma dica e falar se tem, pro pessoal que tá assistindo os trombonistas que são iniciantes, se tem algum macete, o que que faz você, por exemplo, a música que a gente tocou aqui, você improvisar com tanta maestria, sem você ter nenhuma marcação na vara, como é que é isso? É no ouvido? É pelo ângulo? Fala isso aí pra gente. Pois é, o trombone, acho que é, pra quem tá iniciando no instrumento, a parte mais complexa de decorar a série harmônica, né, porque o instrumento aqui, ele tá dividido em sete posições, né, que tem aproximadamente sete centímetros de distância entre uma nota, uma posição e outra. Sete centímetros? É, aproximadamente. E cada posição, primeira posição, segunda posição, terceira, a gente vai descendo de meio em meio tom e cada posição tem uma série harmônica, né, no caso de dois instrumentos. Então aí, essa é a parte mais complexa, decorar isso, onde fica cada nota, em cada posição, o que que você pode fazer as notas. Então a cada posição dessa, você tem uma série harmônica. Uma série harmônica, vai descendo a cada meio tom, si bemol, lá bemol, lá natural, lá natural, enfim. Até o mi natural, que é a nota mais grave desse instrumento, que é um trombone tenor calibre fino, né, que a gente fala canela fina, que a nota mais grave dele é o mi natural. Esse trombone, qual a marca desse instrumento? Esse trombone aqui é um BAC, é de um luthier lá de Kansas, nos Estados Unidos. Que legal, cara. E eu uso ele, acho que tem quase três anos. E eu comprei por causa de um grande trombone, isso que eu admiro, um colega, que é o Elliot Mason, lá da Big Bang, do Lincoln Center, do Intama Salles. Sim. Ele usa também a BAC, aí eu fiquei curioso e pedi pra mandar um pra mim. Pô, que bacana, ele tem o maior som, né, cara? É legal, timbre, pô, maravilhoso. E falando aí, aproveitando sobre dica, eu acho que essa coisa de equipamento é sempre muito importante, né, isso vai variar, né, de acordo com o trabalho com que você faz, né, pra quem toca em orquestra, pra quem toca muito naipe, faz gravação, sempre tem que estar ligado nisso, né, o que usar. Eu, por exemplo, sempre gostei de usar trombone calibre fino porque os trabalhos que eu faço pedem esse tipo de sonoridade, né, tipo, tanto como o Big Bang, que eu sempre faço, às vezes, segundo trombone, mas às vezes eu tô de primeiro. riqueiro, naipe, gravação, esses instrumentos, eles timbram melhor no naipe, então... Ah, legal. Então, o calibre do trombone é muito importante, de acordo com os trabalhos. Pra timbrar, pra timbrar, tudo mais. E o bocal faz parte, né, ele é uma combinação, né. Eu uso um bocal que é aproximadamente, numeração 6,5, em relação ao Vicente Bá, que é uma referência de bocais pra todos os trombonistas. Porém, eu uso esse JC Custom, que foi feito pra mim também, que é um modelo bem parecido com o Bá, porém, com alguns ajustes que eu solicitei. Então, eles fizeram esse bocal de acordo com as especificações que você... É, que eu pedi alguns pequenos ajustes, assim. Muito legal. Enfim, é isso, assim, a gente tem uma coisa que o trombone não tá sempre ligado a esse equipamento. Eu percebo que, às vezes, alguns trabalhos que eu faço, esse bocal, por exemplo, não se encaixa. Eu acho que, às vezes, ele fica com som na região média grave, muito magrinho, né. Aí eu vou lá, já troco o shank, ou tento pegar uma auto-configuração pro som. Então, isso daí a gente tem que sempre estar ligado na questão da timbrade do instrumento mesmo, assim. Então, você fica antenado nisso, né. Sim. À medida que você muda os trabalhos, vai fazer um trabalho de má característica, você tem que ficar ligado no setup que você vai levar. Às vezes, até numa mesma gravação, assim. Você vai gravar, às vezes, um disco e tem uma faixa que o produtor, às vezes, fala, ó, quero uma sonoridade um pouco mais escura, pensa e tal. E, às vezes, tem um flúgel no naipe, né, trompete, ou em um tenor, assim, e aí eu já tento trocar, botar um bocal que vai dar um timbre mais. Mas mantém o instrumento. Mantém o instrumento, sim. Não precisa de... É, instrumento, né, dificilmente eu troco de trombone pra fazer um trabalho. Acho que não. Assim, o tanto que eu tô agora, nesse momento, só com esse trombone mesmo. Eu não tenho necessidade, não vejo necessidade de ter um outro instrumento. A não ser que eu fizesse, tipo, trabalhos como eu já fiz há tempos atrás na Jazz Sinfônica, na Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo. Lá, é um trabalho que, às vezes, você... É necessário ter um instrumento de chave, dependendo... Você pega um trombone, três, por exemplo. Às vezes, vai pintar umas notas mais graves que esses instrumentos de orquestra ajudam. Mas como é um trabalho que eu não faço com frequência, assim, então... Entendi. Eu não consigo fazer resolver tudo com canela fina mesmo. Legal, muito bom, cara. Lindo o som dele. Quer dizer, lindo o seu som, né? Tem essa coisa, né? Aí o pessoal, pô, cara, esse sax teu tem o maior som. Falei, pô, cara, o sax... O sax... Vem quem tá soprano. Vem quem toca aí, velho. Vem o som, comecei aí. Mas é assim mesmo. Agora, João, me diz uma coisa. Você é de Cachoeiro de Itapemirim. Sim. Cara, é um lugar, assim, que eu adoro. Já fui muito... Já perdi a conta das vezes que eu fui lá. Tanto tocar pra artistas que eu já toquei, como o meu trabalho solo. Já perdi muitas vezes, muitas mesmo lá. Já estive lá com... Quero, aliás, mandar um abraço pra algumas pessoas de lá. O Isaías, o Zazar, o próprio Anderson Freire, a família do Adelso, aquela turma toda ali. O pastor Marcos Mansur, muito meu amigo. Uma turma muito legal que é lá de Cachoeira. De Cachoeira de Itapemirim. O Magno Malta é de lá também. E eu já estive lá várias vezes. Várias vezes. Agora, eu queria perguntar pra você o seguinte. Como que é sair de um lugar, de um município, de uma cidade que é considerada uma cidade... Não é um grande centro. Sim. Principalmente musical. Em que você vive uma cultura musical ali. Você toca nas igrejas. Você tem até uma certa restrição aos trabalhos profissionais na música. E você ir pra São Paulo, velho. Que é um grande centro, assim, né? A gente tem esse centro de São Paulo, Rio, Minas, né? Esses grandes centros, assim, onde rola muito trabalho e tal. Como é que foi isso pra você, cara? Pois é. Então, eu comecei em Cachoeiro, na adolescência, ali, por volta dos 14 anos. Eu comecei a fazer o intercâmbio na capital, Vitória. Fazendo aula com o professor Alexandre Teixeira e com o Jorge Luiz. E eu fiquei nessa um ano, mais ou menos. E a minha mãe decidiu, juntamente com ela e meu pai, tiveram a coragem, né? De falar assim, poxa, os meninos... Eu e meu irmão já estavam nessa coisa de estudar em Vitória. Tiveram a coragem de falar, vamos pra Vitória, então, pra... Meu irmão é músico também. Meu irmão também é trombonista, meu irmão mais velho. Ah, que maneiro, cara. Tô bom ali embaixo, ele toca. E aí, minha mãe teve essa coragem, assim, e meu pai também comprou e a gente foi pra capital, Vitória. Então, é em Vitória que eu comecei, de fato, a entender como que era a questão, a seriedade, né? Da questão da profissão da música. Então, enfim, eu fiquei morando em Vitória de 2006 até 2000, final de 2012. Vitória foi uma cidade muito importante, contribuiu muito pro meu crescimento musical e profissional, porque, enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes artistas, não só de Vitória, mas algumas bandas de outros lugares que tinham pra lá, às vezes eu tocava, enfim. E eu conheci também grandes amigos, alguns deles são nesse CD, como Bruno Santos, Rafael Rocha, que são de lá. Sua craque, né? Eu conheci todos eles quando eu mudei pra Vitória, então a gente tá junto aí, desde aquela época. Enfim. Tu é do Brasilidade também, né? Do Brasilidade Geral. Pô, muito legal. Então, aí que começou a coisa, começou a ficar séria em 2009, que eu comecei a vir pro Rio fazer aula com Aldi Vasaires, e aí eu já conheci também uma galera daqui, aí na sequência Brasilidade, a gente montamos um grupo de estudo lá, e já nasceu Brasilidade Geral, e, enfim, a coisa foi ficando séria. E aí, em 2011, eu prestei um concurso pra Banda do Exército, lá de Vila Velha, fiquei na Banda do Exército durante um ano e oito meses, mas aí eu falei, puxa, mas acho que não é isso, não vou continuar, não tô afim de continuar. Aí eu dei baixa no Exército, prestei prova pra Faculdade de Sousa Lima, em São Paulo, aí que eu fui aprovado, falei, então acho que é isso aí mesmo. Eu dei baixa em janeiro de 2013, eu me mudei pra São Paulo. Então, eu já tinha ido a São Paulo algumas vezes tocar, mas, realmente, quando eu pisei lá, eu falei, caramba, agora vamos ver o que vai acontecer. Mas foi bem legal, fui muito bem acolhido, eu já conhecia vários trombonistas e eles abriram as portas de uma forma, eu lembro que na primeira semana que eu estava em São Paulo, eu já estava fazendo um trabalho, substituindo um amigo meu, o Will Boni, e, enfim, muita coisa aconteceu, oito anos fez agora, porque eu estou morando em São Paulo. Tem que ter coragem, né, velho? É, graças a Deus, muita coisa aconteceu, assim, oito anos. Eu falo assim, porque, assim, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, Niterói, especificamente, não nasci em Niterói, mas moro desde novinho em Niterói, então, desde muito cedo, desde que eu comecei na música, eu já estava perto e vi muita coisa de música acontecendo, perto de músicos que estavam viajando o Brasil todo, então você acaba vendo as coisas muito de perto. É até diferente de alguém que sai de um lugar e vai para um grande centro, né, para viver realmente um desafio. É por isso que eu falo da questão da coragem, e a gente, quando vai para determinados lugares, a gente vê músicos excelentes, eu já vi, assim, gente, eu fui dar workshop na Bahia, cara, o pessoal me chamou para ir lá na orquestra deles, para ver o ensaio, eu falo, cara, essa turma toda, e um pessoal, assim, eu não estou falando de Salvador, dos grandes centros, eu estou falando de um interiorzinho que estava. Então, a gente vê isso e, realmente, assim, a tua história, ela acaba sendo inspiradora para muita gente que está vendo a gente, que tem o desejo, você mesmo que está vendo a gente, você tem o desejo, tem o sonho de viver de música, e, às vezes, poxa, aqui na minha cidade não acontece muita coisa e tal. Cara, rompa com essas barreiras, estude, pratique, né, se dedique, e, para a gente que é cristão, né, coloca o joelho no chão, ora, coloca nas mãos de Deus e deixa Deus abrir as portas, abrir esses caminhos, que certamente vai ser bom. Então, aqui a gente tem um resultado excelente disso, né. Para a gente finalizar, fala para a gente um pouquinho sobre esse projeto, Crew in Church, vou botar aqui, esse aqui já é meu, e, bom, é assim, Crew in Church. Certo. É o seu novo CD? É, meu primeiro álbum. É o primeiro? Primeiro. É o primeiro álbum do Joab Reis, fantástico, eu já tive a oportunidade de ouvir algumas coisas, assim, andei pesquisando, muito legal, queria que você falasse um pouquinho, como surgiu, qual a identidade dele. É, então, eu comecei a gravar esse álbum em 2019, gravei em 2019, né, e a história dele, assim, São Paulo sempre teve uma noite bem ativa em relação à música instrumental, né, todo dia tem algum som em algum lugar, assim, e em 2019, no início de 2019, um amigo meu, que é programador de uma casa lá de São Paulo, que, por sinal, fechou, que era o Pirate Ninga, ele me ligou e falou, Joab, tô pensando em colocar uma programação de Jump Session toda segunda-feira, tal, você quer cuidar disso pra mim e tal, e eu assumi, falei, beleza. Vale a pena contar um pouquinho de onde, porque final de 2018, eu tinha armado alguns sons lá em São Paulo, novembro de 2018, com o meu sexteto, né, que se tornou o sexteto oficialmente nesse disco, mas no final de 2018 a gente começou a fazer alguns shows lá em algumas casas, como o Diário dos Fundos e algumas outras, e aí eu falei, puxa, eu acho de 2019, eu vou tentar rodar mais com esse som, tô curtindo, já tava com algumas composições tão no meu disco, já estavam rolando nessa época, aí virou o ano, eu lembro que eu tava em Vitória, finalzinho de 2018, e eu falei assim, putz, tô com pouco show lá em São Paulo em janeiro, então vou tentar armar uns dois, três bares pra fazer um som, aí eu já tinha um contato da galera, liguei, consegui marcar uma série de mais de cinco shows em janeiro, aí eu fiquei empolgado, aí na sequência o Anderson me chamou pra fazer esse adiante session, aí adiante session era o meu sexteto sempre, com um convidado, isso durou seis meses, até o bar fechar, setembro fechou, enfim, a casa já tava essa coisa aí meio crise e tal, o pessoal não aguentou, fecharam a casa, e o Tuto Ferraz, que é o dono do selo, que me convidou pra gravar esse álbum, ele falou, poxa, o projeto tá tão bonito, vale a pena gravar, aí eu abri um selo agora, você quer, tá afim? Eu falei, bora, tanto que o CD não teve ensaio, o CD aí foi só, vamos gravar, marcamos, aí marquei dois dias lá no estúdio dele, nós fomos pro estúdio gravamos esse disco aí, só que tem vários convidados, o disco tem 32 músicos, gente, pra caramba, porque nesses seis meses de session toda segunda-feira, tá parecendo um projeto que você conhece, meu DVD, meu DVD eu vi, bicho, banda A, banda B, banda B, gente, pra caramba, bicho, pra caramba, e foi isso, assim, eu fiz questão de convidar todo mundo que participou dessa Region Session, que tinha toda segunda-feira, aí eu gravei com uma galera daqui, que são amigos também, que eu adoro, o Altair, o Jesus Adoro, o Josué, poxa, tinha muita gente aqui do Rio, teve uma faixa especial, na verdade, que é o Segundo Reis, que é uma vinheta que um amigo meu escreveu, o Bruno Santos, que eu vim gravar aqui no Rio, e foi uma galera, o Roberto Continentino, o Cleverson, todo mundo, que maneiro, foi bem legal, e, enfim, aí, essa foi a única galera que não fazia parte do meu projeto da Region Session lá de São Paulo, que participou do meu CD, fora eles, eu acho que o Toninho Horta também, que é um grande amigo, que eu convidei, participou desse, desse álbum, Nelson Weiss, meu maestro, também lá da orquestra, enfim, que maneiro, foi bem bacana juntar todo mundo e poder tocar minhas coisas, poxa, legal, é legal, né, a gente tem um carinho muito grande, principalmente pelo primeiro CD, né, primeiro, é, primeiro, eu me lembro do meu primeiro CD, cara, esse aqui, imagina, como é que, você deve, né, olhar pra esse aqui, né, o carinho que se tem, enorme, muito bom, Joab, cara, quero te agradecer, velho, eu que agradeço, agradecer muito por você estar aqui com a gente, o som rolou bonito, ah, foi demais, muito legal e, poxa, vamos, vamos ter outras oportunidades de estar juntos, e tirar mais um saludo, ponte comigo, sempre, valeu, obrigado, Angelo, obrigado, meu bloco, abraço, meu irmão, valeu galera, estamos aqui mais uma vez no nosso AT Jazz Music, não vai embora não, porque tem mais música com Joab Reis, um abraço, fique com Deus, continue assistindo, não se esqueça de curtir e compartilhar os vídeos e fazer parte também do nosso clube de assinantes, AT Jazz Music, do seu programa de música instrumental no YouTube, um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto